Bem-vindos à Semana de Avaliação Glocal. A Glocal é uma semana anual dedicada a eventos globais de compartilhamento de conhecimentos sobre MA. É convocado pela Iniciativa Global de Avaliação, ou DEI, em parceria com instituições locais, regionais e globais envolvidas com MA. A Glocal é inspirada pelo nosso desejo de tornar o conhecimento global sobre MA acessível aos atores locais e trazer experiências locais para o cenário global. Ao reunir essas duas dimensões, fortalecemos nossos esforços coletivos para promover o uso de evidências para melhores resultados de desenvolvimento e, consequentemente, vidas melhores. Todos os anos, convidamos instituições e especialistas de todo o mundo a apresentar propostas para eventos na Glocal. Convidamos você a sediar mesas redondas, painéis de discussão, apresentações, cursos e workshops relacionados ao MA. Os eventos podem se enquadrar em tópicos tradicionais de MA, como o desenvolvimento de capacidade de avaliação, comunicação e uso de avaliação, e métodos de avaliação, ou se enquadrar em nosso tema especial para o ano. Você pode hospedar um evento em qualquer idioma. Assim que sua proposta for aprovada, você receberá recursos úteis para ajudá-la a começar a planejar a sua atividade. A equipe Glocal estará com você durante todo o processo, desde a preparação até os resumos pós-evento. A Glocal é uma oportunidade maravilhosa para participar da conversa global sobre MA e mostrar o trabalho que sua organização está fazendo para impulsionar a agenda de MA. Nós encorajamos você a acessar nosso site para saber mais.